Fala galera, você tá vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte de um dos melhores momentos lá da live Tá na live lá na Twitch, o link vai tá na descrição Cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também Valeu! Caralho, literalmente que é o meu mapa né Tipo, rotação de mapa no jogo não existe né, impressionante Irmão, não é nada não, é isso aí não, tem que tomar cuidado né Dentro que tá aquela porra lá, zoada, cheia de problema, bug, parece que lançou um novo jogo né O Niner jogando a 120 graus também, é, mas aí também né O cara não mede a temperatura, quer dizer, o jogo tem a temperatura da placa de vídeo O maluco tá nem aí, é porque tipo assim, também pode ser bem honesto né irmão Nada conta, muito pelo contrário, já joguei com o Niner muito tempo atrás no BF e tal Na época, jogava junto com o zigueiro e pra porra, Nandinho Hoje em dia nós não tem dinheiro pra caralho né, graças a Deus Porra, o que eu tô na mesa pra ele é um prejuízo, é um prejuízo Mas tem como repor né irmão Vou sair daqui pra não dar merda Agora, se dar uma merda dessa pra mim e pra você, está fodido irmão Estamos fodidaço E aí, Jornalto Augusto, tudo bom? É, tem muita trinta noventa que vem com problema né, impressionante os trinta noventa que vem com problema aí Meu corpo todo tá ardendo porque fui surfar em Bahia Formosa e esqueci de passar protetor Você é um gênio japonês Eu quero entender isso aqui Ah, isso aqui é o medidor de altura, aqui tá um pouquinho atrasado com delay Isso aqui tá com delay, esse medidor de altura aqui Isso aqui também tá com delay que é velocidade Ou então pode ser o airspeed né Então isso aqui, velocidade e altura, altitude aqui, tá no cockpit É diferente de alguns miragens que eu não tenho essa informação É, tamo junto pra caralho nesse aspecto aí Vamos dar o radar, quatro, isso Tipo de radar Selecionar o missile que eu vou usar Pronto, missile selecionado Valeu Nandinho, obrigado meu querido, feliz ano novo pra tu meu jovem Tudo dê certo Que esse ano aí venha muitas coisas boas pra você E que as pessoas que fiquem do seu lado Porque gostem de você, guardem a companhia Que não deixem o sucesso subir pra cabeça Tamo junto hein, moleque Agora, radar não tá encostando ninguém Tá encostando, tá encostando Deixa eu alocar Vai ficar fechada não papai É isso Nunca duvidei Nem critiquei Fudeu, eu vou morrer Vai mig 21, pega ele 27 em cima de mim Vem, vem F4 Vai nele F4 Isso Tem cara, tem que me afastar daqui Vem 23 agora Se afastando, show Vou te ignorar É o que você merece O jogo Pegou pra caralho Olha como é que pega bonito Talo Bugar não é o jogo Bugar não é o jogo Era o sol né O cara tinha um flare chamado sol ali Vai piloto Acorda, caralho Olha o redor Não, esse daqui tá cego pra caralho Esse daqui tá querendo comer o cu do maluco pra cacete Dá leite É isso Foi beijo ali Beijei chat Aí ó, partidinha boa aí Com mig 23 de novo Fabrício Rubio Obrigado meu querido Fabrício Anderlin e Rubio mandou um sub Obrigado Ano que vem tudo vai ser melhor da irmão Se Deus quiser Fabrício Se Deus quiser velho Se Deus quiser Fala Wargames Tudo bom meu querido Safado Feliz ano novo pra você também Wargames Se Deus quiser Cara, que partidinha gostosa Já temos duas partidas hoje Que a gente pode fazer vídeo já Desses veículos novos aí Que eu vou pegar Pra ano que vem Aliás amanhã já tem vídeo novo Tem vídeo novo no canal amanhã Eu vou deixar já dois vídeos programados Que essa partida aí desse mig 23 E do AGS lá Inclusive vamos pegar um Alt Tab? Não Shift Tab Não Alt Eita caralho Alt F2 Pegar uma foto bonita desse mig Vamo